É o Chique Viagem e Wilson Total Cadê o controle da televisão? Cê sai aqui já tá na minha mão Passe pra mim se não te dou murrão Você aqui não manda em nada não Eu vou pro quarto pegar o alazão Depois saí pra brincar com o João A chave tá na minha mão Mãinha disse pra não sair Não, 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 não Pode sair, não, 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 não Vou abrir o portão, não, 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 não Tu me respeite, brinque aqui no chão Pra obedecer, eu vai apanhar Tu vai fazer o que eu mandar Não vou fazer vacilar, escapar Porque em mim não vai mandar Sete no sofá e aquete o bubom Você não vai a lugar nenhum Deixa eu brincar, eu sou uma criança Se levantar, te dou um murrum Mamãe vai saber que você é bubom Eu vou contar, eu não sou um baú Não vai falar, deixa de manhã Você só tem 15, eu tenho 31 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí E aí